Olá, sou Marcelo Santos, professor, enfermeiro, pesquisador, divulgador científico no campo da educação em saúde e como forma de te ajudar a aprender um pouco mais sobre enfermagem, busquei um novo parceiro e apoiador para o canal Enfermeiro Marcelo Santos. Quero dar boas-vindas à editora Ateneu e agradecer o apoio e a confiança depositados em nosso projeto de divulgação e promoção da educação em saúde através de metodologias ativas no ensino e pesquisa da enfermagem. Fundada em 1928, com mais de 90 anos de experiência no mercado editorial, a editora Ateneu é uma das mais antigas e tradicionais editoras no Brasil. Líder em publicações na área da saúde, a editora Ateneu conta com um catálogo com mais de 2.500 obras publicadas, sendo conhecida pela excelência editorial de suas obras, alta qualificação do seu conselho editorial, formado por professores e pesquisadores das universidades mais qualificadas do Brasil e um grupo seleto e renomado de autores. Como primeira ação fruto dessa nova parceria, o canal Enfermeiro Marcelo Santos e a editora Ateneu estão oferecendo um desconto de até 25% na compra de qualquer livro do vasto catálogo da editora, que conta com obras na área da enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, farmácia, psicologia, entre outras áreas. Para que você obtenha esse excelente desconto, é muito simples. Basta você acessar o site da editora Ateneu através do link www.ateneu.com.br e utilizar o código promocional Ateneu20. No próximo vídeo farei uma análise crítica do novo e-book da editora Ateneu, o guia prático para o manejo clínico e organização dos serviços de saúde para o atendimento dos pacientes infectados pelo Covid-19. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas para ser informado toda vez que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Curta, compartilhe esse vídeo e me siga nas principais redes sociais. Um forte abraço, estudem bastante, fiquem em casa e até o próximo vídeo. Tchau!